Não, eu acho que nós temos regras do jogo estabelecidas numa Constituição que não é a melhor Constituição que o Brasil teve. O Brasil já teve, por exemplo, na minha opinião, a melhor Constituição que nós tivemos foi a de 1946. Mas não pense que fui eu que fiz não, porque nesse tempo eu não era gente. Mas eu não estou impedido de estudar o passado do Brasil. Então eu acho que a melhor Constituição que nós tivemos foi a de 1946. Mas a verdade é que, boa ou ruim, nós temos uma Constituição que define regras. E as nossas instituições estão funcionando. Não vejo necessidade de uma ruptura institucional. Não vejo. Então, eu não defendo uma intervenção militar pelo simples fato de que isso seria rasgar todas as regras do jogo e estabelecer regras novas. Que aí a primeira pergunta é, e quais são as regras novas? Se ninguém sabe quais são, então isso vai ser melhor ou vai ser pior? Então, tudo bem. Mas, mas, eu acho que há uma coisa que a gente tem que pensar. O povo brasileiro, em um determinado momento, quando se instituiu o regime militar, o povo brasileiro estava cansado, como está agora. E os militares saíram dos quartéis, se implantaram o seu regime, anunciando que rapidamente iriam redemocratizar o país e restituir isso. E rapidamente foi 20 anos. Então, a primeira frustração foi esta. Esperar que aquele momento de 1964 fosse um momento necessário para rearrumar as coisas e logo a gente ter um caminho de prosperidade e tal, tal. Não foi. No fim do governo, do regime militar, o povo brasileiro se mobilizou pedindo eleições diretas para a presidente da república. Não conseguiu. O congresso não aprovou. Era chamada emenda Dante de Oliveira. O congresso não aprovou. Mas, o povo foi buscar os políticos experientes daquele tempo, os Tancredo Neves da vida, os Ulisses Guimarães, os José Sarney, e fez com que esse povo pilotasse a mudança que houve no final do regime militar. E veio a nova república, que foi outra grande tristeza e outra grande decepção, porque nos colocou até aqui. Só em impeachment de presidente da república nós já tivemos dois. Então, na realidade, é preciso a gente ver que o poder civil também não correspondeu. Não é só falar mal de milico. Não é, esses milicos, não é assim. Os militares tiveram seus erros e seus acertos. Os militares têm uma história triste, por um lado, pela supressão de liberdade. E bonita, por outro. A classe civil, os políticos, o poder civil, que assumiu depositário das esperanças de toda a sociedade brasileira, o poder civil começou a cochilar logo com o negócio de corrução. E começou a cochilar com, veja só, criou-se, começou a facilitar as coisas para ficar bonitinho, para atender. Criou-se o negócio do politicamente correto. Você não podia dizer isso porque é politicamente incorreto. Não sei quem é que fez a lista do que é correto e do incorreto, mas isso é outra coisa. Então, veja, vou dar só um exemplo. Imposto sindical. O sindicato virou uma empresa dos grupos que o ocupam. A Argentina, que é um país, digamos, comparável ligeiramente ao Brasil, tem 90 e poucos sindicatos. O Brasil tem 17 mil. E tem 1.600 processos em andamento no Ministério do Trabalho para regularizar novos. Então, isso é uma brincadeira. De se conduzir o país de um jeito que não se está levando a sério. Então, realmente, é preciso... Os caminhoneiros podem estar, não estar com a solução. Mas vamos substituir aquela faixa por uma outra. Está na hora de dar um murro na mesa. Que está, está.